E aí família, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. É o seguinte, voltamos aqui com um desafio pra vocês, tá? Ó, o desafio de hoje vai ser o seguinte, gente. Quem faz o melhor kit festa... É o seguinte... Agora eu peguei um carro grandão, quando voa nem cheio de compra. É o seguinte, o desafio de hoje vai ser quem faz o melhor kit festa. Sabe aqueles kit festa que a pessoa compra pra fazer um aniversáriozinho pequeno? A gente vai fazer, mas o seguinte, vai ser com 20 reais. Vamos ter que se virar nos 30. Só o bom é 10 reais. Por isso vai ter que se virar. Não pode ser fatia, não? Pode ser o kit festa que vocês quiserem. Os jurados vão ser vocês. Não vamos ter jurado aqui provando que eu vou querer comer minhas coisas depois. Não, eu fecho. Os jurados vão ser vocês. Vocês vão escolher qual ficou melhor na opinião de vocês. Então é isso família, vai deixando seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. É isso, a meta desse vídeo vai ser 3 mil likes. Se vocês pedem tanto desafio, 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 então deixa o like. Então vai ter a meta dos desafios. Vai ser 3 mil likes e aí a gente traz mais. Se vocês gostarem muito desse estilo, a gente traz mais desse fazendo kit com outras coisas. Aqui nesse supermercado que a gente veio, tem várias opções de doces assim, já preparadas em pequenas porções. Alguns estão mais caros e outros não. Aí eu vou ver o que vai dar para mim pegar dessas porções prontas, para me botar no meu kit e fecha. Eu espero que os 20 reais dê, porque parece muito 20 reais, mas não é nada. Gente, ó, eu já tô doida porque eu entrei aqui com uma ideia, mas bati o olho em outras coisas. Porque eu vi na ideia de uma coisa, porém 20 reais não vai dar. 20 reais daria só para a primeira coisa que eu vi. Então eu já mudei o meu plano e vou fazer totalmente diferente. Espero que dê certo. Ok? E aí, o meu é o de prato. Então, gente, eu vi esses panetones aqui, já estão decoradinhos. Eu vou levar, porque eles estão baratos. E o meu intuito era pegar um bolo lá, só que o mais barato ali é 37 reais. Como eu não posso passar de 20, eu vou levar um panetone dele. Eu vou escolher um. Então, gente, kit e fecha tem que ter bolo. E eu estou levando um panetone que vai ser feito de bolo, ó. 3,91 o valor dele. Então agora vamos lá ver o que o Bravo escolheu para ele. Eu já estou achando uma merda, porque eu não estou tendo nada, gente, para mim. Tita já achou um bolinho ali bonitinho. Eu não vou pegar igual o dela, para não falar que eu estou copiando, sabe, gente? Começou a me jogar. Aí eu vim aqui nessa sessão de bolinho Maria, gente. Esses bolinhos aqui é tipo bolo de aniversário. Só não é muito, cheguei com enfeite. Mas é alguma coisa. Mas está 4 reais, tita achou um panetone de 3. Mas eu quero alguma coisa pequena que tem. Aqui, aqui, bolinho. Aqui, esse aqui está quanto? A 1, Frava, aqui é 2,49. Não, mas é do... Esse aqui está quanto? Bolo bebezinho. Não, que bebezinho, Frava, é marilão. Aqui, menina. Eu peguei essa opção aqui menor, que o valor está aqui, ó. 4,19. Porque o desse daqui, eu não vi o valor. Eu vou achar aqueles negócios que passa, assim, para me ver o valor desse. Se esse tiver mais ou menos 4 e pouco, eu levo. Mas eu vou levar esse aqui por garantia também, até eu ver o valor. Então, gente, eu tenho muita opção de doce aqui. Eu até pensei em levar brigadeiro. Tem brigadeiro, tem cajuzinho, tem beijinho, tem beijinho. Mas eu optei pelo bombom. Aí, eu somei aqui, ó. Esse daqui é o preço do panetone e o preço do bombom. 4,80. Até agora, eu só gastei 8,71. Ainda me sobra bastante dinheiro para querer levar outra coisa. Então, vou levar o bombom. Como aqui tem muitas opções de doce, eu não vou precisar me preocupar em comprar leite condensado nesse carro para fazer brigadeiro. Aí, tem brigadeiro aqui. Tito foi no bombom, né, gente? Que é uma coisa alto luxo. Como eu não tenho o valor dos meus bolos, eu vou no brigadeiro mesmo. Tem aqui uns brigadeiros baratinhos, ó. Que é porção pequena. Aí, eu vou levar o mais barato. Eu vou procurar aqui o valor mais baixo. E esse é o mais barato. Para não poder levar, gente. Mas eu vou levar esse brigadeiro aqui. É para mim não levar. É um sinal. Isso deve ser 10 reais. Está muito grande. Só de barra isso aqui, minha irmã. É. Aí, eu vou deixar esse bolo, gente. Eu vou no pequenininho mesmo. Menina, você... Ah, tem 80. Já não ia levar mesmo. Então, você vai levar o outro? Vou levar o outro ali mesmo, que é 4 reais. Então, gente. Agora, eu estou aqui nas bebidas. Vocês viram que eu já escolhi o meu bolo, o meu docinho. Então, me sobrou dinheiro para levar uma bebida. Então, eu compro. Eu vou levar um juninho. No caso, eu vou levar uma coca. Ah, eu não vou levar sem açúcar, não. Porque eu não estou nada fitness, entendeu? Vou levar a original. Eu vou levar só uma. E está saindo a 2,29. Então, ainda me sobra dinheiro levando juninho. Vim atrás de Tita. Porque ela está usando uma estratégia. Eu estou só de olho, assim. Mas não estou pegando igual, sabe, gente? Mas ela não pode copiar, tá, avô? Eu sou muito original, minha fruta. E por que você está nervosa? Eu sou muito original. Eu estou sentindo um certo nervoso. Aí, gente, para não ficar por baixo, né? Eu vou pegar uma coquinha. Porque dá um ar de sofisticação. De luxúria. Uma lata, não é não? Sim, verdade. A lata. Aí eu vou levar desses daqui. De 3 reais mesmo, gente. Você não ia levar uma coquinha? Aí é 80 centavos a mais que eu poderia levar outra coisa. Aí eu vou levar uma fonta Guaraná. Porque está 3 reais. Aí eu nem somei ainda nada, sabe, gente? Eu estou indo na mão de Deus. Mas para beber, eu vou levar essa fonta. Eu gastei, por enquanto, só 10 e pouca do meu. Ou seja, eu tenho um negócio de 9, 10 reais ainda. Eu gastei 10, não, eu gastei 11. Então, eu tenho 9 e pouco ainda. Eu estou preocupada, porque a Tita está tendo umas ideias muito mirabolantes. Então, eu tenho que ir na frente dela, senão já era. Eu tenho que ir na alma. Eu vou querer. Você bota tudo junto ou é separado? Não, não. 3 bolinhas de queijo. Mas por isso, para levar. Gente, eu estou na ala do salgado agora. Como eu só tenho 9 reais, eu vou ter que pegar assim, 2, 1 de cada. Só para intercalar. Senão, a Tita vai levar mais coisa que eu. 3 bolinhas de queijo. Tá bom. Tá. Gente, deu 4,40. O meu. Olha, gente. Eu pedi um de salsicha, que é grande. E em casa, eu fico todo de prato. Estava dando muito alto. Não dá para a mamãe aqui, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu consegui comprar 6 salgadinhos, gente. Deu 4,85. Aí, eu vou somar aqui e vou ver quanto me sobrou. Para ver se eu consigo incrementar mais alguma coisa no meu cabalho. Eu peguei um salsichão do grande. Aí, chegar em casa, eu corto rodelinhas, sabe? Você já conhece as minhas rodelas. Você pensa muito, tia. Você tem muitas ideias. E vai me sobrar ainda 5 reais, se eu não me engano, aqui. Para comprar mais alguma coisa, se eu quiser, sabe? Porque eu também não quero dar, assim, nossa, ela comprou um monte de coisa. Não, não, não. Eu só tenho um bom para lá, tá? Eu gosto de comer bem. É 4 e eu fiz 4,50, você falou. Isso aqui é o meu. É mini quindem, isso aqui. Mini quindem, eu nunca comi mini quindem. Olha que 3 reais do pudim, menina. Deu mais um pinho. E no esporro, gente. Caralho. Vou levar um pudim para me implementar o meu, gente. Está saindo a 3 e 11. Vai me sobrar 2 e pouco. Então, não sei o que eu compro com 2 e pouco, mas vamos ver. Olha, gente, eu tenho 4 reais. Não tenho nada para mim comprar mais. Então, eu vou levar uma caixa de bis aqui. Nem a bis, é Mirakê. É Mirakê. Não, para aí, para aí, para aí. Fim é só um sonho, meu amor. Desejo. Desejo que Fim não dá, não. Eu vou levar esse Mirabelzinho aqui de chocolate, gente. Que aí fecha aí. Eu gastei todo o meu dinheiro. Que deu 4,99. 3,99 no caso. Fechei meus 20 com isso. Aqui estão minhas coisas, tá, gente? Aqui estão as coisas de Tita. Chegando em casa, a gente vai arrumar tudo direitinho. Para vocês poderem votar em qual vocês escolheriam ou comprariam, assim, para a festa de vocês. Dessa vez, o júri vai ser vocês. Então, comentem aí qual vocês vão preferir. Chegamos em casa, tá, gente? Vim aqui montar com vocês o meu kit festa, né, gente? Como vocês viram, eu trouxe esse bolinho aqui. Porque os outros estavam tudo caro. E como só foi até 20 reais, não deu para passar. Mas deu para comprar dois bolinhos desses. Que eu vou arrumar assim, um do lado do outro. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha o panetone. Nada a ver panetone de bolos. Olha, não fazem. Nada a ver. A gente não faz aquele negócio para ver panetone. Nem todo mundo gosta de panetone, meu amor. Agora o bolinho marido. Fui o que não penso na vida. Estava rindo. Eu rio porque você falou. Não foi, não foi. Não foi, foi debocha, hein? Foi debocha, hein? Olha que bom cheiroso. Aí, gente, tem um aqui, ó. Três brigadeiros. Que dão a lega amassada. Vou arrumar aqui dele. Brigadeirão, porque tá grande. Sim, toma conta sozinha. É por isso que eu não tenho a vida. Jesus, amassado. Vai lá. Ah, não. Eu lochei, menina. Lochei muito. Ah, vou botar aqui, ó. Os docinhos, ó. Arrumadinho, gente. Vou botar isso aqui, aqui. Aí, agora eu vou botar aqui os brigadeiros. Agora eu vou botar aqui os salgadinhos, gente. Vou botar aqui nesse potinho que eu tirei alguma coisa. Vou botar aqui nesse potinho que eu tirei alguma coisa. Pra uma pessoa, né, meu amor? Arrasou. Vim com ele, deixa eu ir, ó. Uma fantanha, gente. Nossa senhora. Que tudo, que tudo. E assim ficou, gente, ó. O meu kitzinho festa, ó. Dois bolinhos, um pudim, uma fanta. Temos aqui brigadeiro. E temos aqui alguns doces. E temos aqui alguns salgadinhos, gente. Salgadinhos pareados. Sim. Gente, ó. Vou montar aqui. Eu não comecei rinjando na sua égua. Na tampa do pão. Porque eu cedio o prato do meu micro-ondas, sabe, gente? Porque eu sou assim. Aí, confesso que o de fraco me deixou meio baquiada, assim, sabe? Ficou bonitinho, gente. Porque ele arrumou. Ai, obrigado. De verdade. Aí, ele vem agora e mexeu com o meu psicológico. Porque ele meteu lá, amor, assim, ó. Nem gosta de ninguém. Nem gosta de um panetone. Aí, mexeu com o meu psicológico. Panetone de bolo de aniversário. Fica a olho, não, que aí não tem condição de comprar bolo. Pensa assim, quando vocês forem votar, tadinha. Para de fazer bebê, irmã. Vai. Pega a minha serente. É que eu vou soprar. Pega. Vou soprar, ó. Mas quanto a voto, não. Que foto de gente. Que foto de gente. Eu vou tirar o papel. Não precisa não, menina. Vai andar no mesmo. Nossa, um bom bom. Aí eu senti firmeza. Aí não, né? Bota fora, menina. Não, o senhor não tá... Ah, não. O senhor tá fora. Não, não sei. Me deu uma baquiada. Aqui temos aqui três bombons. Caramba. Aí eu, por enquanto, eu... Aí, gente, eu comprei esse cigarrete de salsicha. Porque eu vou cortar. Sim, sim. Ó. Aqui eu faço um som de multiplicação, ó. Se não cheiro de cocô, é você rir lá atrás de mim. Olha só, gente. Tá tão feio. Ele que mandou... Ele que mandou eu comprar de salsicha. Quero desabotar a todo custo. Sem problema, não. A mulher sabe, ele fica com a casa. Isso aqui é um... Foi duas propostas bem diferentes. Sim. Uma da outra. Olha. E assim ficou o Kit Festa de Tita, gente. Ó, um panetonezinho, bombom. Alguns bis aqui. Um refrigerante e salgadinhos. Agora vocês votem aí qual vocês comeriam, comprariam. Enfim, lembrando que foi só 20 reais, tá? A gente teve que se virar no 30. Meu amor, são 20 reais. A gente conseguiu montar bastante coisa. E ali, com um jantazinho na cama, assim, de manhã com 20 cor. Pra uma pessoa, tipo, você tem um filho pequeno. Quer montar um negocinho e não dá pra fazer festa. Faz igual, gente. Isso, sim. E fora que lá também tem aquelas fatias de bolo. Pode comprar também aquela fatia, tá? Uma velhinha. Mas tava sete e pouco. Aí não dava pra gente. Aí já quebrava de vez. Sim. Enfim, ó. Deixa aí nos comentários qual vocês escolheriam, tá? Os jurados são vocês. Vão com o coração e não com a razão. Não, vai com a razão, sim. Um beijo pra vocês e até o próximo.